A Recoma é líder em pisos e construções esportivas. Com mais de 30 anos de experiência, atende aos setores público e privado, executando projetos de pistas de atletismo, velódromos, vilas olímpicas, complexos esportivos, estádios, piscinas, quadras externas, pistas de skate, campos de futebol, tatames de judô, gramados sintéticos, ginásios cobertos, alambrados e sistemas de iluminação esportiva. Com produtos inovadores, em constante desenvolvimento tecnológico e um profundo respeito ao meio ambiente, a Recoma fornece e instala em todo o Brasil pisos esportivos ecológicos com matérias-primas sustentáveis para qualquer tipo de projeto, desde esportes de alto rendimento até aqueles destinados à responsabilidade e inclusão social. Filiada à Abreiesp. Recoma. Soluções para pisos e construções esportivas.